O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José seu marido era justo e não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar a festa da natividade de Nossa Senhora. Isso é a festa do seu nascimento. É claro que a grande solenidade aconteceu há nove meses. Nove meses atrás, nós celebrávamos a Imaculada Conceição. Quando ela foi concebida sem pecado, sem pecado original, no ventre de Santana, da Senhora Santana. Mas nove meses depois, a igreja, sim, celebra o seu nascimento, porque não é um nascimento qualquer. É verdade que na liturgia católica, não é comum a celebração dos nascimentos. Vocês podem ver que nós temos apenas três celebrações de nascimentos. E são nascimentos especiais. Nós temos, é claro, é óbvio, a celebração do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 25 de dezembro, o Natal. Nós temos a festa, a solenidade do Natal. A festa, a celebração do nascimento de Jesus. Nós temos a celebração do nascimento de João Batista, que foi purificado dos seus pecados no ventre de Isabel. Quando ouviu a saudação da Virgem Maria, a criança estremeceu no meu ventre, quando eu ouvi a tua voz. E nós temos a celebração do nascimento da Virgem Maria, concebida sem pecado. Aquela criatura, a criatura mais perfeita de todas as criaturas. Então percebe que a igreja não celebra o nascimento, porque, meus santos, nós nascemos escravos e pagãos. Mas, a Virgem Maria, nasceu livre e católica. Que bonito, não é meus santos? Enquanto nós, nascemos escravos e pagãos. A nossa mãe, nunca foi escrava do diabo. E já nasceu, revestida de Cristo. Já nasceu, em previsão dos méritos de Cristo. Ela já nasceu imaculada. Cheia da graça de Deus. E é por isso, então, que a igreja hoje, celebra o seu nascimento. Por quê? Porque nós vemos esta grande graça concedida à Virgem Maria. Na liturgia, o dias natales, o dia do nascimento, é sempre o dia do nascimento para Deus. Então, os primeiros que foram comemorados na igreja, foram os mártires. Por quê? Porque eles tinham derramado o seu sangue por Cristo. E não há maior amor, do que dar a vida pelo amigo. Então, o dia do verdadeiro nascimento, é o dia do nascimento para a graça. Então, os mártires, mas a Virgem Maria, ela, o seu nascimento na carne, e o seu nascimento na graça, coincidem desde o primeiro momento da sua concepção. Mas, a festa de hoje, é também uma ocasião de nós nos recordarmos, o dia do nosso nascimento na graça. Isto é, se a Virgem Maria, já nasceu livre e católica, nós nos tornamos livres e católicos, no dia do nosso batismo. Então, meus irmãos, nós podemos, nós podemos comemorar o dia do nosso nascimento, mas, nós deveríamos comemorar também, e com maior alegria, o dia do nosso nascimento para Deus. O dia do nosso batismo. Tem uma expressão, ela é forte, mas, vale a pena ouvir, para que compreendamos. Os poloneses, eles dizem assim, que, o natalício, nascer para este mundo, até as vacas tem. Isto é, os animais também nascem na carne, os animais também completam o ano. Mas, só os cristãos, podem celebrar o seu nascimento para Deus. Então, quer dizer, o nascimento para este mundo, nós temos em comum também os animais. Mas, o nascimento para Deus, só nós, os cristãos, no exultate, aquele hino, no dia de Páscoa, na vigília pascal, quando o sírio aqui está aceso, e o diácono, ou o sacerdote, em toa o exultate, ele canta, de que nos valeria ter nascido, se não fôssemos redimidos? De que nos valeria? Isto é, nascer apenas para este mundo, se nós não nascêssemos para Deus. Então, meus santos, hoje, então, nós temos essa alegria, de celebrar o nascimento da nossa mãe. Mas, não apenas isso. Não apenas, celebramos o nascimento da nossa mãe. Não apenas, nós celebramos esta realidade, de que ela já nasce, livre e católica. Mas, também, nós celebramos o nascimento da maior criatura. Da maior pessoa humana, que já pisou na terra. Sim, Jesus Cristo é uma pessoa divina. Nós não estamos aqui, nos referindo a Jesus. Mas, a maior pessoa humana, que mais amou a Deus, neste mundo. Quando a Virgem Maria, foi concebida, os anjos se admiraram. Por quê? Porque viram que, embora, por natureza, ela lhes fosse inferior, por graça, ela era infinitamente superior. A Virgem Maria, por natureza, tem natureza humana. Mas, por graça, ela ama mais bela e perfeitamente a Deus, do que todos os anjos. Do que todos os santos. E do que todos os anjos e todos os santos juntos. Sempre gosto de dizer, se nós juntássemos, se nós pudéssemos quantificar o amor. E nós quantificássemos o amor de todos os anjos. De todos os querubins, serafins, tronos, potestades, hierarquias. Anjos, arcanjos, se nós juntássemos, todas as hierarquias celestes. E colocássemos, quantificássemos o seu amor. E pegássemos o amor de todos os santos. Imaginem, o amor de Padre Pio. O amor de Santa Teresinha, do Menino Jesus. O amor de Santo Antônio, de Lisboa e Pádua. O amor de São Francisco de Assis. O amor de São Francisco Xavier. O amor dos mártires. Santo Inácio de Antioquia. O amor dos apóstolos que derramaram o seu sangue por Cristo. Se nós quantificássemos o amor de todos os santos escondidos. A que nós não chegamos ao conhecimento. Que nunca foram elevados aos altares. Mas que amaram a Deus de verdade. E com radicalidade. Pois bem, se nós juntássemos todo esse amor. Se pudéssemos quantificar este amor. E colocássemos num prato da balança. E colocássemos o amor da Virgem Maria por Deus. Noutro prato da balança. O amor da Virgem Maria pesaria infinitamente mais. Por graça de Deus. Por graça de Deus. Deus fez a sua obra prima. De modo que já aqui na terra. Deus era amado perfeitamente. Isto é, nós podemos olhar para a nossa mãe. E dizer por um lado com tristeza. Por outro com alegria. Com tristeza. Nós não amamos a Deus. Como Ele merece ser amado. Com tristeza. Nós muitas vezes, meus santos. Somos ingratos. Somos infiéis. Somos mesquinhos. Amamos a Deus. Desde que não custe muito. Amamos a Deus. Desde que não seja muito custoso. E quando fazemos atos de generosidade. Ficamos sempre calculando. Copiando no nosso caderninho. Para que Deus não se esqueça. De que eu fiz isso por Ele. Então os nossos atos de amor aqui na terra. São finitos. São mensuráveis. E imperfeitos. O ato de amor. O amor da Virgem Maria. Era o amor mais perfeito. Que uma criatura poderia oferecer a Deus. A Virgem Maria. Foi feita. Tão grande. Tão bela. Tão santa. Vamos aqui usar. Uma imagem. Que se ela fosse mais. Já não seria mais uma criatura humana. Deus acumulou. Ao ponto de ela ser transbordante de graça. Salve. O raire. Salve. O plena. O transbordante de graça. O Senhor é contigo. Disse o anjo. Quando a contemplou. Então meus irmãos. Nós estamos celebrando. Este mistério. Deste grande amor. Com que Deus acumulou. A Virgem Maria. E o que então. Nós somos chamados. A fazer hoje. Pedir a Nossa Senhora. Que nos ensine a amar. Ela que nunca foi iludida. Enganada pelo diabo. Ela que nunca teve medo. De amar a Deus. Sobre todas as coisas. Quando nós meus santos. Vamos nos confessar. Nós infelizmente. Infelizmente. Confessamos o que? Não tenho amado a Deus. Sobre todas as coisas. E aí. Quantas ninharias. Temos colocado. No lugar de Deus. Em primeiro lugar. Quantas vezes. Nós não queremos. Perder nada. Por Deus. Nós queremos amar a Deus. Sim. Mas. Se isso significar. Perder coisas. Perder. As facilidades. Que eu tenho neste mundo. Aí. Eu já penso. Duas vezes. Em amar a Deus. Imagine meus santos. Vamos aqui dar. Um exemplo. Imagine. Se nós. Vivêssemos. Em um mundo. Em que ser cristão. Em que ser católico. Significaria. A nossa perseguição. Imagine. Se vivêssemos. Em um mundo. Em que ser católico. Significasse o que? Que você não poderia. Exercer funções públicas. Você. Estaria. Desempregado. Marginalizado. E perseguido. Foi assim. Era assim. Que os primeiros cristãos. Viviam. E. Não estamos distantes. De que algo semelhante. Comece. A acontecer. Não nos é impossível. Enquanto as vezes. Aqui eu já falei. Que o próprio catecismo diz. Que a igreja. Trilhará. Os passos. Do seu divino fundador. Pois bem. Será que. Se isso acontecesse. A mim. Eu estaria disposto. A dizer. Senhor. Eu te seguirei. E te servirei. Mesmo a custa. Da minha vida. Senhor. Eu te servirei. E te seguirei. Mesmo a custa. Do meu. Conforto. Neste mundo. Senhor. Eu te servirei. E te seguirei. Mesmo que o preço. Seja. Ter uma vida. Difícil. Penosa. E atormentada. Neste mundo. Porque. A minha casa. Definitiva. A minha pátria. Definitiva. É o céu. E eu creio. Senhor. Que quem. Te possui. Possui tudo. Eu creio. Senhor. No mais profundo. Do meu coração. Que. Quem a Deus tem. Nada falta. Só Deus basta. Percebe. Meus santos. Quão longe. Nós estamos. Desta fé. Percebe. Que. Quando. A dificuldade. Bate. A porta. Da nossa vida. A nossa fé. Treme. Nós. Percebemos. Que. A base. Na qual. Estamos. Alicerçados. Não é tão firme. Assim. Porque estamos. Alicerçados. Nos nossos desejos. Estamos alicerçados. Nos nossos sonhos. Estamos alicerçados. Nas nossas. Perspectivas. Na nossa. Perspectiva. De vida. Naquilo. Que. Eu sonho. Ter para mim. Mas. Quando. Somos. Desapegados. De nós mesmos. E. Queremos. Em tudo. Amar a Deus. Aí sim. A nossa casa. Está construída. Sobre a rocha. Aí sim. Nós. Poderemos. Começar. A amar a Deus. Com todo o nosso coração. Com toda a nossa alma. E com toda. A nossa inteligência. Com todas as nossas forças. Então. A Virgem Maria. Assim. Amou a Deus. Total e completo. Desprendimento. Total e completo. Desapego. De si mesma. O que ela queria. Era fazer. A vontade de Deus. Seja feito em mim. Conforme. Tu disseste. Fiat. Isto é. Este amor. Generoso. Total. Completo. E perfeito. A Deus. Que é. Que deve ser. Imitação. Para nós. Nós devemos. Olhar para a Virgem Maria. E devemos. Então. Imitar. Esse amor. Mas também. Tem uma segunda. Atitude nossa. Tão própria. Nossa. Dos católicos. Nós devemos. Não apenas. Imitar a Virgem Maria. Porque a Deus. Ela amou. Mas nós devemos. Amar a Virgem Maria. Porque Deus. Nos deu. Como mãe. Ela é a nossa mãe. E não devemos. Ter medo. De amar a Virgem Maria. Muito. Ah. Eu tenho medo. Padre. De amar muito. A Nossa Senhora. E acabar. Acabar colocando. A Virgem Maria. No lugar. De Jesus. Meu santinho. O seu coração. É muito pequenininho. Para você amar. A Virgem Maria. Mais do que Jesus amou. Então. Você nunca. Vai amar a Virgem Maria. Muito. Mais do que ela merece ser amada. Você nunca. Chegará perto. Do amor. Que o próprio Deus. Teve para com ela. Do que o próprio Jesus. Teve para com ela. Sua mãe. Então. Esse medo. É uma tentação. Não tenha medo. De amar a Virgem Maria. Muito. De amar. Dez vezes. Cem vezes. Mil vezes. Mais do que você tem amado. Porque o seu amor. E a sua devoção. Ainda estão muito aquém. Daquele amor devotado. Daquele amor com que. Jesus. Devotou. A sua mãe. Então. Amemos. Nossa Senhora. Porque meus santos. É tão próprio. Quando nós amamos. Uma pessoa. Nós começamos. A nos tornar. Semelhante. A ela. Quando nós amamos. Uma pessoa. Nós. Começamos. A ter. Até mesmo. As manias. Daquela pessoa. Quando nós amamos. Uma pessoa. Nós começamos. A gostar. Até mesmo. Daquilo. Que aquela pessoa. Gosta. Vocês sabem. Muito bem. Disso. A gente. Lembro. Que eu. Odiava. Comida japonesa. E foi. Graças. A um amigo. Meu. Que eu comecei. A amar. Comida japonesa. Eu. Gente. Eu comecei. Assim. Vinho. Que eu não gostava. Mas eu tinha um amigo. Que gostava de vinho. Quando eu ia visitá-lo. Vamos tomar aqui. Isso é por educação. Eu comecei. A gostar. Mas não é que é gostoso. Você começa. O que? A. Ter os mesmos gostos. Por quê? Porque é uma maneira. De você criar um vínculo maior com a pessoa amada. Amemos Nossa Senhora. E ela vai nos ensinar a amar Jesus acima de todas as coisas. Amemos Nossa Senhora. E ela vai colocar no nosso coração um ódio profundo ao diabo. E as suas propostas. E as suas seduções. E as suas artimanhas. Amemos Nossa Senhora. E ela vai nos dar a sua sabedoria. Para que nós percebamos quando o diabo quer nos enganchar. Quer nos fisgar. Amemos Nossa Senhora. E ela vai nos ensinar a ser desapegados da nossa vontade. E sempre sim a Deus. E não um sim com cara feia. E não um sim com cara triste. Mas um sim generoso e feliz. Eu quero fazer a vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre para a minha felicidade. Eu quero fazer o que Deus me pede. Mesmo que me custe. Por quê? Porque é Deus que me pede. E tudo aquilo que Deus me pede. É para o meu bem. E para a minha felicidade. E quando isso brota. Não apenas da nossa vontade e inteligência. Mas isso reverbera inclusive nos nossos afetos. Nós estamos amando a Deus. Com todo o nosso coração. Com toda a nossa alma. E com todo o nosso entendimento. Que a Virgem Maria hoje meus santos. No dia do seu aniversário. Generosa. Como ela é. A nossa mãe bondosa. Que ela nos conceda esta graça. De receber como presente. Os nossos corações. Choxinhos. Cheinhos. Amassados. Mas quem ama o feio. Bonito lhe parece. Ofereçamos a ela. O nosso coração. Temos aqui a imagem. De Nossa Senhora Menina. Então. Aproxime-se. De Nossa Senhora. E diga a ela. Minha mãe. Eu te dou de presente o meu coração. Mas ofereça. Com humildade. Como quem oferece. Um presente. Todo amassado. E mal embrulhado. Quando você vai para um aniversário. Você leva um presente. Chibunga. Você fica até sem graça. Porque o presente. É tão chibunguinha. Que dá até vergonha. De você dar. Pois bem. É o seu coração chibunga. Feio. Doente. Ferido. Amassado. Mal embrulhado. Sem fita e sem laço. E você diz. Minha mãe. É o que eu tenho para te oferecer. E ela generosamente. Meus santos. Como mãe. Acolherá o nosso coração. Cuidará dele. Para que ele se torne. Belo. Forte. Capaz de amar. Semelhante ao coração. Do seu filho Jesus. E nisso. Nós daremos. Muita alegria a ela. No dia do seu aniversário. Que hoje então. Em oração. Ofertemos a virgem. O nosso coração. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Seja louvado. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL